Música Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei Por isso estou clamando a Deus Já faz algum tempo Mas por favor ouve minha voz De te preciso como nunca precisei Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Pensei que poderia controlar O que quer que a vida trouxesse a mim Mas devo admitir Que isso só me fez chorar De te preciso e nunca vou me envergonhar Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte 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 Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Saia da fria Lauro Que isso é preciso Trabalho 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 Tchau, tchau.